Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi meu primeiro semestre de medicina, meu primeiro período, como é que foram as primeiras aulas, as primeiras provas, minhas dificuldades, facilidades, matérias que eu gostei, matérias que eu odiei, então expectativas, frustrações, por isso eu vou contar nesse vídeo pra vocês. Então, eu faço medicina na FRJ, tô me formando já, tô no último período, mas quero contar lá dos primórdios de como eu entrei e como é que foi tudo isso. Então, eu entrei no primeiro semestre de 2015 e eu tinha como disciplinas Biologia Celular, Anatomia, Bioquímica, Biofísica, Histologia, Embriologia e... acho que era isso. Então, essas são as matérias que eu tinha no primeiro período. A primeira aula foi Biologia Celular, inclusive eu me perdi, eu cheguei atrasada na aula porque eu não achava essa aula e ninguém sabia me dizer onde era a sala, e eu lá perdi daça sozinha nos corredores perguntando, eu fui na secretaria, cara, que dificuldade pra descobrir qual era a sala, e eu perdi doce, calor assim, sem saber pra onde ir, que se serve pra quem perguntar também. Cheguei atrasada, eu encontrei dois colegas também atrasados que também não tinham achado a sala porque era um bloco anexo, não era naquele prédio, era num prédio novo, anexo e tal, e... Olha, que vergonha. Mas enfim, a aula também foi muito ruim, então assim, acho que eu não perdi muita coisa. A aula foi de Biologia Celular e assim, foi uma aula muito frustrante pra ser a primeira, sendo bem sincera com vocês, porque era uma aula que, assim, era muito mal feita e cheia de... Parece que o professor queria complicar a matéria pra parecer que ela era mais difícil do que realmente é ou coisa assim, sabe? A gente tem muito disso, muito disso. E eu achei... Enfim, eu tava com a sensação de, nossa, Harvard, né? Deve ser um negócio muito mais difícil do que eu consigo entender, né? Mas na verdade, de fato, alguns professores gostam de fazer isso com a gente. Mas enfim, aulas que eu gostei bastante no primeiro período foram poucas, olhando pra trás. Então assim, eu via que era muito pouco aplicado, sabe? Era uma teoria zaça, assim, que você falava, cara, qual é a ligação disso, disso, com isso? Então, o que eu vou usar disso aqui? Acho que essa é a nossa grande pergunta, assim, o que eu vou usar disso pra ser médico? Não é porque eu falo que não é importante, sabe? Não é isso. Eu acho que muita coisa que eu aprendi nos primeiros períodos me ajudou bastante nos próximos pra entender tudo isso. Mas assim, eu achei que faltou isso. Falar pra gente, olha, você vai usar isso aqui na matéria tal. Olha, isso aqui é importante pra você quando você estiver com um paciente com tal doença. Então assim, eu ficava completamente perdida nas moléculas, né? Na parte das proteínas, na parte de cálculos, às vezes, que tinha que fazer, não muitos, tá? Mas tipo, cálculos de... acho que tinha alguma coisa... não era isso do básico que tinha. Mas tinha alguns cálculos de PKA, alguns cálculos de algumas coisas assim, sabe? E eu falo, gente, o que eu vou usar disso? Acho que essa é a minha maior angústia que eu tive no primeiro período. O que eu tenho que aprender? O que é importante pra minha vida, sabe? E outro baque que eu senti, assim, no primeiro período da faculdade foi... Cadê as questões? Não tem questões pra treinar? Tipo, como é que eu vou testar meus conhecimentos no dia da prova? Como é que eu vou aprender com as questões que eu... Vocês sabem que eu passei no vestibular estudando por questões e pra mim elas eram fundamentais. Eu não tinha questões pra treinar. Então eu me senti muito peixe fora d'água no primeiro período. E especialmente porque, assim, eu não sabia como estudar pra faculdade. Foi uma das grandes dificuldades, era essa. Eram vários livros. E cada livro de cada matéria, tipo, tinha umas 3 mil páginas. Mas como é que eu vou ler, né, sei lá, 5 livros de 3 mil páginas em 6 meses? Ou até a prova, até 5 meses? E como é que eu vou... Tantas páginas por dia, cara, não dá. Não dá. Então, assim, fazer resumo era fora de cogitação. Porque, né, a quantidade de matéria, a quantidade de coisas que a gente tinha que ver. Ler todo o livro, não... É fora de cogitação. Tinha uns materiais... Isso foi uma coisa que ajudou bastante, meio que dar um foco. Que eram os materiais de veteranos. Então, assim, eram materiais... Tanto que os padrinhos davam pra gente que eram materiais impressos. E também, depois, com o tempo, foram fazendo drives. Foram fazendo, de certa forma, isso digital, né? Então, a gente tinha acesso a resumos, a transcrições das aulas. Isso me ajudou bastante. Então, assim, eu não acho certo a gente ficar só nos resumos. Acho legal a gente ir pro livro. Acho legal a gente conhecer, né? Eu ia aprofundando cada vez mais isso. Mas, gente, esses materiais como resumos e apostilas me ajudaram a orientar meu estudo. Tipo, o que é relevante? O que eu preciso aprender? O que é importante pra prova e pra vida? Entende? Isso eu não conseguiria entender num livro gigantesco. Então, essas foram as principais dificuldades que eu enfrentei no primeiro período. Além disso, anatomia. Anatomia foi uma matéria que eu gostei bastante. E uma matéria que, na verdade, tinha a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica, eu ficava bem perdida, sendo bem séria com vocês. Porque eles falavam assim, cara, eu não tô conseguindo enxergar. Não tô conseguindo visualizar esse negócio todo. Você tá só falando um monte de nome ali. E mesma coisa, né? Qual a aplicabilidade disso? O que eu preciso saber desse monte de nome aí? O que é relevante? O que eu vou aplicar? Ou como é que na clínica, né? Como é que no exame físico eu vou identificar essas estruturas? Então, coisas assim faltam bastante. O anatômico era bem legal. Eu gostei bastante do anatômico. Embora ele entrou em greve. Ele entrou em greve na metade do primeiro período. Então, mas a gente conseguiu aproveitar ainda assim. O ossário era muito legal. Eu adorava ir pro ossário de manhã cedo. Onde ficavam os ossos e tal. A gente tinha livre acesso ali. Então, a gente poderia entrar e treinar, memorizar. Isso é uma coisa que eu fiz bastante. Então, eu ia lá, pegava as peças que a gente tinha visto. E ia, ó. Ah, isso aqui é tal coisa. Isso aqui é tal coisa. Hum, como é que eu não sou aqui mesmo? Aí eu olhava e tal. Então, eu fiz isso várias vezes, né? Toda semana eu tava lá no ossário pra fazer esse exercício comigo. Pra memorizar. Isso me ajudou bastante. As peças chamadas molhadas, que são peças no formol, essas já não. Essas a gente tinha que pedir antes e tal, com antecedência, pro dia da aula. Pra, porque elas não, né? Não dá pra você jogar ela em cima da mesa. Porque o formol é demais. Então, acho que eles deixavam um pouquinho o tempo fora. Pra depois expor pra gente. Pra gente conseguir também treinar. Então, isso não era livre pros alunos. A gente tinha que ir lá ou com o monitor ou com o professor. Pra conseguir praticar nessas peças molhadas. E também, tinha peças chamadas plastinadas. Essas eram muito legais também. Mas acho que eles também não disponibilizavam assim. Não era livre. Você tinha que pedir e tal. Você tinha que assinar alguma coisa assim. Pra que você conseguisse estudar com essas peças. E elas eram peças como se fossem glicerinadas. Como se fosse, tipo... Era uma peça que ela era... Não era no formol. Ela era um pouco mais dura. E... Não tinha exponência. Podia tocar ela com a mão, por exemplo. Diferentemente da peça do formol. E isso foi mais ou menos minha anatomia. A gente tinha a parte teórica e a parte prática. Acho que a parte prática agregou bastante. A parte teórica eu ficava, sabe, perdidaça da aula teórica. Histologia é uma matéria que eu amei. Inclusive, depois eu me tornei monitora. Eu achei muito, muito legal. Gostei bastante de histologia. As aulas eram bem puxadas. Mas, ao mesmo tempo, eu meio que entendi as outras coisas a partir da histologia. Eu entendi muita biologia celular a partir da histologia. Eu entendi muita fisiologia a partir da histologia. Então, eu gostei bastante. E, assim, as práticas no micro-escober também eram bem legais. Nisso é bem difícil a gente entender o que é tudo. Mas, quando a gente vai conhecendo histologia como um todo, a gente consegue bater o olho e falar Ah, isso aqui é tal coisa. Isso aqui é tal órgão. Isso aqui porque tá tal epitélio. Porque tá tal isso. Tá o glândulo. Então, era bem... Eu gostei bastante de histologia. Outra matéria era embriologia. Embriologia, eu achei também, assim... Ok. Ok. Mesma coisa, né? Você ficava, caraca... Aí, as provas de embriologia eram muito assim... Descreva a formação de tal coisa. Você ficava, caraca, é muita coisa. É muito processinho, sabe? E eu sentia também que tinha muitos daqueles... Daqueles... Também mais moléculas e tal. Tinha o Sonic Hedgehog. Como é que eu vou esquecer desse nome? Sonic Hedgehog. Hedgehog. Cara, eu tenho dificuldade desse nome. É o Sonic, sabe? O bichinho mesmo. Aí, tem também uma molécula que vai estimular a formação da cabeça. Essa ia ter o nome de Sonic Hedgehog. Hedgehog. Certo? E, além disso, a embriologia, a anatomia, histologia, biofísica. Biofísica... Foram várias frentes, não sei se... Foram quatro biofísicas. E aí, eu lembro que as primeiras eram bem a parte de DNA. Também a parte de, de fato... DNA, RNA, a parte de, sei lá, síntese proteica. A parte também de uma parte bem legal, que era toda aquela parte de reparos de DNA. Achei muito louco. Aquilo era muito legal. Mas também achei a prova muito difícil. E ali, eu acho que foi a primeira vez que eu chorei antes da prova. De raiva. De raiva. Porque era uma aula, assim, que não foi muito bem dada. E aí, eles davam, tipo, uma apostila. Você tinha que decorar as questões que iam cair na prova. Tipo, era uma apostila desse tamanho, com todas as questões e as respostas. E você tinha que decorar as respostas, mesmo sem entender, pra conseguir escrever na prova e conseguir passar. Eu fiquei com tanto ódio disso. Tanto ódio, tanto ódio. Falei, cara, eu não tô aprendendo nada. Eu tô aqui só decorando. Eu não sou um bicho de decorar. Eu tô querendo aprender, assim. Eu dei o meu primeiro piti da faculdade. Foi em biofísica. Mas, no final das contas, a prova mudou. Acho que saiu um professor, que era meio antigasso, assim, que ficava nas provas sem sentido. Aí, entrou, acho que, novos professores. E eles fizeram uma prova muito mais justa. Com a mesma matéria. Mas uma prova, assim, que você entendia. Não é naquela prova, tipo, decora essa resposta aí discursiva e escreve na prova igual, pra gente conseguir te dar a nota. Então, assim, eu passei muita raiva na faculdade. Pode ter certeza. Por conta de coisas assim. Coisas que você não se sente aprendendo. Coisas que você sente, parece que só decorando coisa pra prova. Sem entender a utilidade disso. Então, é uma das minhas grandes críticas ao primeiro período. E foi um período, assim, muito desgastante também, do ponto de vista de carga horária de aula. Porque a gente tinha aula de 8 da manhã até meio-dia. E aí, pegava a fila do bandejão. E aí, uma hora, a gente voltava pra ter aula até às 5. Então, assim, era muita aula. Muita aula teórica. Teoria, teoria, teoria. Acho que a única prática que a gente tinha é de anato, de anatomia e de histologia. E eram bem menos do que as teóricas. Então, eu senti que era muita aula teórica. Era muita prova. A gente lembra que a gente contou. Acho que foram 30 provas ao longo do primeiro período. E, assim, eu achei o período muito desgastante. Muito desgastante. Depois, os outros começaram a ficar melhores, assim, no sentido de tanto da teoria como da prática. Especialmente a prática. Então, eu senti isso no meu primeiro período. Eu sei que ele mudou. Eu sei que reformularam o currículo. Então, quem está entrando agora no FRJ vai pegar um outro currículo completamente diferente. Parece que eles estão, sim, aplicando mais na clínica. Parece que tem alguns grupos de discussão. Algumas coisas, assim, que eles estão fazendo. Se eu estou vendo tal coisa, eu vou ver algumas coisas da clínica que tem em relação com aquilo. Para você, pelo menos, saber quando você vai usar aquilo de novo. E o que você precisa memorizar. O que você precisa, de fato, aprender. Isso foi uma grande vitória para o novo currículo. Porque eu senti muito... Eu sei lá, fiquei muito triste com o meu primeiro período. Estou bem sincera aqui com vocês. Mas, de forma alguma, isso atrapalhou os outros. De forma alguma, isso faz do FRJ uma faculdade ruim, tá? Pelo contrário. Assim, todos os outros períodos superaram, sabe? Era uma curva, assim, de... Vamos dizer assim, de... De que me agradou, sabe? Que me deixava feliz ali. Então, o primeiro período foi horrível. Mas, depois, segundo, terceiro, quarto, quinto. Cara, o quinto foi maravilhoso. O sexto, maravilhoso. O sétimo, o internato. Então, assim, eu acho que o primeiro período foi muito uma transição do vestibular para a faculdade. Uma transição bem ruim, né? Bem complicada. Mas, que no final das contas, assim, eu acho que muito aquilo... Eu aprendi muita coisa, sim. Mas, eu acho que poderia ter sido melhor. E, claro, hoje em dia, pelo que eu ouço das pessoas, pelo que eu também pergunto, né? Como é que tá o primeiro período. Todo mundo diz que tá bem, bem, bem melhor. Tá outra coisa. E isso me deixa muito feliz. Que a gente pôde... Claro, a gente sempre dá feedback, né? Ao longo de todas as matérias que a gente faz. A gente tem uma... Não sei se é obrigatório ou não, mas a gente dá feedback. A gente fala, ó, não gostei disso. Não aprendi tal coisa. Ou, nossa, eu amei a aula tal. Então, a gente pode dar esses feedbacks para os professores e coordenadores. E espero que... E isso é bom. Que, de fato, eles vão tentando. Vão tentando mudar. Até que se torne algo bem melhor. Então, é um pouquinho aqui de crítica, um pouquinho aqui de experiência no meu primeiro período, as minhas dificuldades e tal. E as principais expectativas que foram quebradas eram, tipo, Ai, eu sou aluna de medicina, eu vou ver paciente. Não. Eu fui ver meu primeiro paciente no terceiro período. E olha lá, assim, não nem foi meu paciente, fala sério. Depois eu conto as histórias para vocês dos outros períodos. E como isso foi melhorando. E assim, melhorando exponencialmente. Então, os outros períodos para mim foram muito... Muito mais, assim, você estudava com muito mais vontade. Você aprendia, você olhava depois para um paciente e falava, Cara, eu estudei isso e está aqui na minha frente. E eu sei do que se trata. Eu sei como isso funciona. Então, nossa, e depois foi só alegria. Mas o meu primeiro período foi um período difícil.